Música 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 Osmães do que dizerem que ele estava aqui. O que ele estava no maricão? Em 1.52? A melhorar a Azevedadeira. Leitura 3. Porém? O que? O que ele estava em um lugar? Ele estava no maricão em que ele estava no maricão. E ele estava no maricão. O que ele estava no maricão? Ele estava no maricão. Tavau! Ele estava no maricão. O que é o que é o que é? 1. Seis dito. 2. Seis dito. 3. 1. 3 2. e se não compreender o seu avó particular, mas a mulher diz que é que você precisava fazer esse caso é o seu avó particular, eu vou ver com o seu avó particular, e a mulher diz que você prejudica, e você não consegue fazer esse caso de você? ent��ossentemente, na sua parte de sua homenagem da O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso aí? E aí . 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 Beto! Capim! Vem? Fazem! Vem com a colôs, Velo Caldão Vem e vêm com a colôs Vem, 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 vem Vem! Vem, vem! Vem, vem, vem Vem, vem, para a colôs Vem, vem, vem Você só uste me impedir, vocês vão me sentir bem, você está morrendo, você não gosta em pegue, mas você tem uma coisa que eu quero você Você não quer ouvir, eu não gosto de ouvir todos vocês, eu não gosto legal, eu não gosto de ouvir todos vocês Tudo bem, eu olhorei todos vocês, eu estou ouvindo em miliais e eu né, eu não coloco a minha, eu não tenho que falar Eu não estou ouvindo, eu não entendi, eu não fico, eu não entendi, não entendi Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não.